Para a gente não perder o embalo, já que a gente está no stand da Mitsubishi, que vende também a marca Suzuki, são marcas irmãs, vou falar um pouquinho do Sierra, né? É um jipim que está meio esquecido no nosso mercado, mas tem realmente capacidades incríveis. Já testei, fui no lançamento desse 4x4 e ele é um carrinho muito legal. Para quem busca um off-road que não custa muito e que tem uma boa valentia e no Sierra ele ganhou ainda um pouco mais de espaço, tem mais motor do que o Jimny, o primeiro Jimny, que a gente conhece também, está aí. Jipim bacana, esse aqui nessa cor verde-limão, ou amarelo-limão, não sei como é o nome da cor que eles chamaram, mas é bem bacana, essa aqui é a versão Expedition e o que ela tem de novidade? Tem um snorkel muito bem planejado, fica bem incorporado ao carro, aqui fica a entrada de ar. Pneu legal também, uma roda bonita, um pneu já borrachudo, que dá para encarar um trecho, né? Para-choque também legal, é diferente. Você tem no teto esse bagageiro que está aqui com barras transversais, o estepe que fica na tampa do porta-malas, o porta-malas é pequeno. Mas aqui, quando você está com duas pessoas, que é o que a maioria faz quando vai para uma aventura, você pode rebater os bancos e aí você fica com espaço legal. Se você decidir carregar duas pessoas aqui, elas não vão tão confortáveis assim, por conta do tamanho dele, que como você está vendo, ele é um 4x4 bastante compacto. Nessa cor aqui, realmente eu achei muito legal. Combinou bem, né? Tem essa coisa de aventura. E aí, curtiu? Você curte esse 4x4? É legal? Deixa eu mostrar um pouquinho ele. Deixa eu aproveitar que você está com a porta aberta, vou mostrar um pouquinho ele por dentro aqui. que, como eu disse, é aquele 4x4 que cabe na sua garagem, que dá para você fazer uma aventura legal. Essa versão Expedition tem bancos em couro, em dois tons de couro, marrom e preto. Está muito bem ajustado, carrinho bacana. Motor 1.5, valente, dá conta do recado. E se você quiser um 4x4, está aí uma boa opção para você estacionar na sua garagem. Beleza? Valeu!